O documentário que revela as origens do movimento feminista. A face oculta do feminismo. Faça o seu cadastro. Para falar do nosso descobrimento, eu gostaria de falar sobre os nossos descobridores e um pouco do contexto fornecido por aquele cearense rochedo, o Tucídides de Maranguape, Capistrano de Abreu. Portugal sempre teve a vida marítima como destino, uma combinação da sua posição marítima privilegiada e das informações herdadas dos romanos, que afirmavam a existência de ilhas alongadas ao ocidente. Isso acendeu a chama exploradora naquele povo. A nobre e justa guerra da cristandade portuguesa contra os mouros invasores desenvolveu uma marinha nacional de fazer inveja a Temístocles. E a marinha Ateniense inteira, para vocês que ficam aí assistindo 300 e pagando pau para a página masculinista de Inspiração Pagana no Instagram. Foi a época em que os portugueses tomaram ceuta dos infiéis e descobriram as ilhas de Cabo Verde. E foi nessa fase aí que temos o nosso primeiro grande personagem, o infante Dom Henrique. Filho de Dom João I e Paladino, o level 20 da Ordem de Cristo. Moleque, sai com a tua cimitarra pra lá, vagabundo. Aqui, espada longa, com mais 5 de ataque bônus, mais 6 de power attack e mais 3 de bônus contra criatura do tipo Mouro Infiel. Foi uma época em que a imaginação e a fantasia correram soltas e o desejo de Dom Henrique de explorar os mares e quem sabe até encontrar o reino do lendário rei sacerdote Prestes João e juntos partirem para uma grande cruzada contra o restante dos inimigos da cristandade que, embora já quase expulsos da Espanha, ainda dominavam as terras e mares orientais. Pô, irmão, isso aqui seria mais épico que o Senhor dos Anéis, pô. À medida que as explorações foram acontecendo, surgiu a questão de uma rota alternativa para a Índia, como a tomada por Cristóvão Colombo, e convenceu os espanhóis, menos experientes que os lusitanos, a custear uma tentativa de circunnavegar a Terra. Aceitando que Cristóvão Colombo tenha sido genovês, por que razão deixou a cidade de Génova? Porque não tinha gente de levar ela no barco. Em 1487, sob o reinado de Dom João II, Bartolomeu Dias chega ao fim do continente africano. Foi um rolê arriscado, tipo pegar um Uber para o Morumbi ali às 4 da manhã, que teria feito Bartolomeu chamá-lo Cabo das Tormentas. Ah, que Dom João protestou. Das tormentas não, meu filho. Da boa esperança. Eu fico tentando imaginar como é que o historiador consegue esses dados, né? Tipo, se tem algum maluco ali com um pergaminho, anotando a conversa entre o rei e o navegador, né? Como é que o pergaminho foi parar na mão do historiador depois, né? Definitivamente, a história é a mais surreal e fascinante das ciências. Eu fico pensando, às vezes, no tal do hipopótamo, né? Como é que ele foi nomeado. Alguns vilólogos afirmam que o nome vem da maneira com que se locomovem os hipopótamos embaixo d'água, assemelhando-se a cavalos. Eu gosto assim, das brilhadoras. Imediatamente, eu já fico imaginando um grupo de mergulhadores gregos ali, né? Se aventurando no nilo para observar o comportamento do bicho embaixo d'água. Para poder nomear o bicho. Seria mais fácil olhar ele em terra mesmo, né? Chamar o bicho de Jojo Todinho. Pô, um salve aos mergulhadores gregos. Muito provavelmente, algum deles foi comido por um crocodilo, após ter sido comido por um crocodilo. O nome do outro mergulhador caetaneano que estava ali com ele aproveitou a tragédia do amigo para nomear mais tarde este outro animal. Tudo pela nomenclatura. Tudo pela taxonomia.